Respondo a pergunta de meu marido teve uma cirurgia de próstata, ele não está tendo uma ejaculação com espermatozoides, então os análises do semen dizem que ele não tem espermatozoides no semen. O que pode estar acontecendo? Assim como essa paciente me relatou, a ejaculação pode estar acontecendo, pode ter uma obstrução da saída dos espermatozoides que vem do testículo até o semen ou pode estar também tendo uma ejaculação que se chama retrógrada que vai para a vesícula. Realmente precisa de uma consulta com especialista, com urologista em fertilidade, porque é um pouco diferente a conduta que um urologista geral às vezes possa ter do que um urologista especializado em fertilidade. Claro que todo urologista vai poder ajudar, vai poder orientar, mas se o objetivo é engravidar, às vezes um urologista especializado pode ajudar um pouco a mais. Outra dúvida foi, e se encontrarmos espermatozoides na urina, pode ser realizada a inseminação? O que é inseminação? Colocar o semen dentro do útero e ele percorrer as trompas e fazer a fertilização natural na trompa. Em geral, a quantidade de espermatozoides e o ambiente que eles vão estar é diferente, a quantidade é pouca, então provavelmente não vai ser suficiente para uma inseminação. Muitas vezes a indicação terá que ser a de fertilização in vitro. Mas existe sim uma saída, existem sim chances de engravidar e provavelmente seu marido vai ter espermatozoides, claro que temos que checar isto, ver os níveis hormonais e também avaliar essas possibilidades. Quando a idade é, quanto mais nova seja a mulher, maiores chances de gravidez vamos ter. Boa sorte e até nosso próximo vídeo. siga o nosso canal. Até mais.